Para a hora de trepar, Aruba abre dia com duas azeiras, estrena e lâmpa. A nossa conversa com o Rapid Trom de Médio Aruba vai explicar um pouco de Tropical Storm Franklin, que passa e liga um pouco de água, estrena e lâmpa para Aruba. É o Tropical Storm Franklin, no norte do nosso, em 280 km, 290 km no norte de Aruba. O dia, eu estou indo para o centro de Franklin, que é 4.6 no norte e 70.6 no norte do nosso. Eu estou indo para o oeste com 3 milha por hora, então eu estou indo para o tempo. E eu estou indo para o máximo de 1 centro, cerca de centro de 50 milha por hora. Eu estou indo para oeste, eu estou indo para o nosso pronóstico, eu estou indo para o norte, eu estou indo para Miami, eu estou indo para o Santo Domingo, eu estou indo para o Caribe e o Atlântico. O que nós estamos indo para o sistema tropical, nós podemos ver o tipo de trabalho, nós estamos indo para o Acero e a companhia do Lâmpago, estrena. O único antigo estranho do ataque é o um PID de Franklin, da parte de Franklin, um PID de Nubia ou um PID de Aerea. O Srae F-8, então, bem cerca de nós, então, para me interrompá-la, forma fúria e barulha, então, com o Zaya, o P-Lamper e companhia com o Acero. No meio não se registra, 26.6 milímetros, então, tem 24 horas, então. Mas a maioria não se registra, tem horas não de manito. Então, eu estou acostumbrado com a Acero, normalmente, tem um PID de Acero e depois o dia te cambia. O que é o caso de Acero? Acero é um PID de Acero, mas apenas um PID de Acero e instabilidade, porque a forma de que nós formamos, de um PID de Nubia ou um PID de Acero e o PID de Acero e a F-8, que é uma instabilidade que nós formamos para a Ecero e a Acero. E então, eu vou fazer o PID de Acero e a F-8, que nós formamos para o PID de Acero. Nós vamos para o PID de Acero e a F-8, que nós vamos para o PID de Acero e a F-8, E só a F-8 limitada. Mas, Franklin está movendo mais rápido, então agora eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ir em 24 horas. Eu estou trabalhando em um tropico. Um tropico? Sim, um tropico. É uma categoria que eu estou trabalhando em número 1. Ok, você sente que nós vai seguir em dia, mas a água cedo ou amanhã? E o tempo está mudando para vira normal? Ou como você vai estar aqui? Porque o flúho de viento também está variado, então é de diferentes direções. E com a combinação de água, húmedo e estabilidade, nós estamos mantendo a água cedo e acompanhado com a água cedo. Mas, seguramente, eu vou fazer a água. E agora eu tenho que monitor, eu vou fazer um sel, se lembra sel, que se fica afetando a classe, não está crescendo. Com essa independência e força, nós pego a fazer avisos. Veo nosso Facebook e media da venda. E informações agora. E você pode se desfrutar? E é um momento preso? E aí, é naturalista, que agora eu estou indo ao final, eu estou indo ao final, eu estou indo ao final.